E aí E aí e agora consegui fazer a transmissão no YouTube funcionar né tá louco mano e fez dia para fazer mano E aí 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 Boa essa música é bem legal essas músicas bonitinho e bonitinho né que eu vi Jorginho fora 20 joguinhos de boa e aí 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 e aqui bom mano aquele modo lá é meio chato né mano mas pra gente começar a gente jogar aquele saque lá aqui e aí 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 e ninguém faz nada né mano Quem faz nada, né, mano? Tá bom. Pessoal perdendo só. Vai dar pra jogar o outro. É. Ah, porque lá os caras é muito bom, mano. A gente tem que upar as armas primeiro, ficar com as arminhas melhor. Depois eu vou modificar o negocinho de upar as armas lá. Tá nem aí, tá nem aí, Jorginho. Já vendeu? Já pagou? Já pagou 10 EAFC? Já pagou 10 EAFC? Foda-se o resto. Mandou não sei quantas pessoas embora. Não sei se o setor de EAFC foi afetado, mano. Deixa eu fazer um desses aqui, hein, mano. Acho que eu vou fazer um desses aqui. Não sei se o quanto eu consigo fazer. Vou fazer uns 10 ou menos aqui. Tá com uma verdinha? Ainda não, mano. Daqui a pouco. Tô a experiência colar na live aí, Gabriel. Ô, Gabriel. Fiz o acanjo no meu sítio hoje. Tem que atropelar. E o Liverpool tá mó desfalcado, né, mano? O Liverpool tá desfalcado, dá-se. Vai dar. Acho que vai dar. Foda que eu lá no... Foda que eu lá em Liverpool, né? Mas toda vez que eu fiz jogador que precisava ganhar pau pau, o jogador não ganhou, ô, Jorginho. Não queria te desanimar, não, mano. Valeu, Gil. Que deixou o Mimini também, mano. Que acha que tá cheirando o Mimini? Quero café. Café é bom, né? Com café pra relaxar. Já baixa o código aí, mano. Baixa o código aí, Gil. Já vai upar nas armas no multiplayer aí, que eu sei que você tem. Ô, valeu, Gabriel. Seguei aí, mano. Seja bem-vindo. Tem, não? Você não comprou esse, não? Ah, achei que você tinha comprado. Tem um filme de ninguém, né? Já tive ciúmes, mano. Ciúmes é um sentimento bom. É um ciúmes doentio, não é bom, mano. Ciúmes é um sentimento, não, né? É uma emoção, né? É uma emoção, né? Não é um sentimento, não. Se foda de graça, pede cien. Meu filho, tô jogando. Bacaninha. Eu baixei também, joguei o comecinho. Tem nada, pô. Ciúmes é uma doença? Não, mano. Ciúmes é coisa que você se importa. Quando vamos ficar louco de tabela com o selinho, tem que arrumar a cremosa primeiro, né? Ou é eu e tudo que você tá falando? Tem que ser melhor a cremosa, né? Que dá pra contar a história. Tá louco, o selinho do Joey, mano? O selinho do Joey aí, se pegar de tabela aí, mano. O cara vai estar em coma, mano. Induzido, mano. O que? O negócio do quê? Que ele tinha se matado? Até certo ponto. É, então, por isso que eu falei. Doentinho não, mano. Filme de se importar, de... Doideira, né, ô Cri Jorginho? Tem que regulamentar a internet, mano. Pedir CPF pra tudo, mano. Falaram que ele tinha se matado, mano, na cadeia. E foi isso. Bah! Tô um patetinho. É. Será que ele tá num presídio comum? Palpite pra City livre, pô. Pô, mano. Acho que vai dar 3x1 City, hein, mano. 3 gols do Akanji. Salvo, Gão. E aí, Teus? 3x1 City. Acho que o Salada vai jogar. Acho que o City vai tomar um gol do Darwin Nunes. E aí, Teusão, tudo bem, mano? Tô bom, tô bom. Tô bom também. Como o vivo tá um bom, né? Acho que vai dar pra fazer mais de 10. Não, o Liverpool tá muito desfalcado, mano. Eu nunca tive ciúme de nenhuma companheira. Isso quer dizer que eu não amava ela? Não, mano. Talvez você não teve situações para ter ciúme, mano. Existem situações para ter ciúme, mano. Acordei só pra ver. Eu faço a Canja. Não, pode fazer, mano. Ele é muito bom. Mesmo sem outro, ele é bom, mano. Ah, eu tenho o Andai Kioro ainda. Pode fazer, pô. Pode fazer. Melhor. Estou me amando? Mas a gente tem que se amar sempre, né, mano? Se você não se amar, você não consegue amar o outro. Talvez seja por isso que eu falei miseravelmente várias coisas. Mas se vier o Icon Zaga, o que eles estão falando aí é hype. Quem que é o Icon Zaga? Perde, né? Uma cartinha boa é o Ian Couto, rapaz, no lugar do Cafu. Sério, bonzão? Pessoal! Ah, é verdade. Eu vi. Yashin é verdade. Coisa mais difícil do mundo é se amar, né, mano? Infelizmente, eu sofro do mal de baixa estima alta. Hoje pode dizer que estou na minha melhor física e mental. Jairzinho tá caro, você é louco. Caraca, pegou vários Deu? Mas se o Jairzinho for É bugadinho o Jairzinho, né, mano? Jairzinho é bem bugadinho Quando foi a sua melhor fase? Eu tava no saco do meu pai, mano Eu era feliz, eu não sabia Mano, acho que a melhor fase da minha vida Foi quando eu tive banda, mano Acho que foi a fase que eu Curti e experimentei em vários Momentos Pena que eu não lembro de todos Conheci muita gente Ficava pouco tempo em casa Saía, bebia Conversava, conhecia gente nova Conhecia banda nova Tocava em lugar diferente A fase do handball também foi muito boa A fase do handball também foi muito boa Era muito bom E todas as fases de início de namoro também, né, mano? Que é a melhor fase do mundo Quando você tá apaixonado Não tem como, né, mano? É absurdo, mano Quando você tá apaixonado Acho que é a melhor coisa do mundo, mano Já falei aqui na live, né, mano? O melhor sentimento do mundo é Estar apaixonado e ser correspondido Depois, às vezes, você vê que talvez você não era tão correspondido Mas você achava que você era Isso já satisfaz pra caralho Mano, eu tive uma banda de hardcore, mano Banda de hardcore Era baterista, ô, Kijajin A gente tocou em lugar pra caralho, mano A gente tocou muito, mano Tocou muito, mano Acredito eu que seja a banda de garapé Que mais tocou fora de garapé E, 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 e garapé, talvez, mano Pô, às vezes a gente tocou numa cidade Que era de, tipo, 400 quilômetros daqui, mano O cara do nada me chamou no, no Orkut na época pra tocar, mano Massa, massa demais, mano O melhor de tudo que era a banda com amigos, né, mano Isso é o mais massa ainda Aí chegou uma época que Todo mundo teve que trabalhar Dedicar mais ao trabalho Dedicar mais ao estudo E aí não deu pra continuar Mas foi bom demais, tá louco Como chamava? Fools Gold Chamava Fools Gold Ouro de tolo Ouro de tolo Na verdade eu quero Fools Gold Na época eu não tinha nenhuma banda com esse nome A gente procurou pra caralho e não achou 10.85 ou 4.87 Eu peguei 10.85 Peguei 10.85, mano Se eu não me engano Pois bem Pra você precisar fazer DME alto, né, mano Pega o 10.87 Eu era baterista, Zeca Eu era baterista, mano Eu toquei baixo durante muitos anos da minha vida Mas eu tinha muita dificuldade de pegar música de ouvido, mano Aí eu Peguei a bateria Aí eu troquei O cara que era baixista A gente trocou O baixo eu troco da bateria Aí ele foi pro baixo Eu fui pra bateria Na verdade ele começou a trocar A gente não tinha banda, não Aí a gente trocou Foi bom, foi bom Foi bom demais, mano Rui que era uma época que não tinha nem tanta Nem tanto registro, né, mano Igual tem hoje Mas tem umas fotinhas por aí Banda é complicada, mas é bom, mano É uma dor de cabeça gostosa É tipo você tem Mbappé e Vini junto no seu time A minha surdez não é relacionada a som, não É outra coisa Descobrida do sete mares Minha surdez não é relacionada a não Não, não é não Ah, eu gosto de pegar música de ouvido É conhecimento do instrumento mesmo, mano É conhecimento do instrumento mesmo Bateria, mas de boa Eu dei mais certo na bateria do que no baixo Baixo é difícil, mano E aí, dedezão É ponto, carajo Ok, isso é corda duro É mijo, né, mano Tesouro de mijo Mas sem vontade de mijar? Pô, aí é um problema, hein Pega aí no bagulho 011 Pacidão Já estou a me sentir como um baiano na Suíça É um bebê desse áudio Não Tá bom que é mais açúcar É o L Faz o L de loud Ô, Diugão Faz o V O L aí Vasco líder Aqui não para de chover Nem dá pra sair de casa O baiano na Suíça É da neve Sério? Olha, eu sigo uma menina que foi pra Portugal Lá no Instagram, mano Ela só reclama, mano A fogo só em dela é ver o sol Vasco líder Ele é justo, é E mal Nunca se esqueça Levanta a cabeça No lixão Nasce flor Aqui é lindo Mas nessa época É F demais Pô, eu estava reclamando Que tem Dois meses Que ela só usa a brusa de frio Que nem o vira lá Tá sem fé no futuro Ô, Juno Você não tem fé no futuro, não? Será que a Juno Não tem fé no futuro, não? Eu sou uma mulher Ingrata Não? Caraca, Juno Lá no sul Em Setúbal O sol é mais presente Diz o boato Que vai ter o disco novo deles Esse ano Bom, hein? Setúbal É mais perto do Marrocos? É Marrocos, né? Que faz divisa, não é? Muita mulher Isso aí Olha, já fiz 17 Tá bom Lá tem muita Tem muita influência Árabe? Tem muita influência Árabe lá? É o V É o L Basco Líder Mais perto De Algava Mas Setúbal 180km de Algava Tá longe pra caralho Pô, 180km É longe pra caralho, pô Ah, caralho Essa porra aqui Tá invadida agora Pelos indianos Mas E chinês? Tem muita aí? E aí, Luiz Aguiar? Tem muita chinês aí, mano? Chinês chegou até Igarapé, mano Do sul tem muito? Opa, mãe Saúde pra você e toda a família Obrigado, Lima Muito obrigado aí, cara Obrigado pra ajudar na ressonância aí, irmão Que Deus te abençoe aí, cara Te dei em dobro aí na tua vida, irmão Muito obrigado mesmo, mano Vai salvar aí, mano Valeu, Lima Muito obrigado, viu, mano Obrigado mesmo, mano De coração aí, mano Que Deus é uma força superior que tu cria aí, mano Te ilumine aí, mano Te dei em dobro aí, mano Obrigadão Ajuda demais aí, mano Todos nós Amém, amém Valeu aí pela presença Todos os dias, mamei Que pena Valeu, Thaís Bellini Bellini? Caraca, hein Bellini era um jogador da seleção, né Do meu servete 80 Obrigadão, Thaís Bem-vindo Valeu, Gui Bouri Consegui também aí Bom dia, Traião Tá sumido, hein, pai Ganhou na mega de... No restaurante garapé? Acorda os recebidos Tudo é igual Quem dera? Sala louco Sumiu mais que tudo Viajando demais, mano Sério, mano Caraca, mano Essa experiência de... De trabalhar viajando Deve ser uma experiência muito louca, né Você vai em vários lugares Mas muitos Você nunca vai conhecer Porque você só vai pra trabalhar, mano Vai ser uma decepção foda, né, mano Você trabalha com o quê, Troião? Sabe que de Lisboa pra baixo Nos anos 1300 Era ocupado pelos mouros Aí a parte norte de Portugal Juntou-se aos cavaleiros Da Ordem de Cristo E retoma Sim, mano Teve uma guerra brava, mano Estaturado no mesmo lugar Cara, Tailândia Que eu queria ir Gente, eu tava até olhando o dinheiro Pra me... Pegar um curso de inglês, mano Talvez da Open English, mano Que eu também Eu quero... Fazer umas loucuras doidas Engenheiro, eletricista E atenda hospital Manutenção de equipamento Fala em equipamento hospitalar, mano Você dá manutenção em ressonância? Eu fiz uma ressonância essa semana, mano Que porra de máquina barulhenta da porra, mano Por que faz tanto barulho daquele gente? Railândia, pô Raio-x Caraca, mano Você é pica, hein, mano Você é pica, hein Que porra barulhenta, mano Você é com fone de ouvido Você... O negócio Mas o que é aquele barulho, mano? É os raios gama vindo? Doideira, mano Caraca, mano Você é pica, mano Essas máquinas aí é... Alta tecnologia, viu Parabéns aí pela sua profissão aí, mano Sério mesmo Trampo pica da porra Transformação... Então, eu acho que é isso também, mano Minha mãe, meu... Me falou que não faz mais nunca Faz mais barulho do que a torcida do Asfran Muito mais, pô Tá louco? Você é de fone, mano Abafador e o negócio... Vai, mano Barulho aqui Precisa ter o equipamento Pra gerar a máquina Aí ela fica... Ah... Entendi, mano Pô, tem um aralá Que fazia tanto barulho Que a máquina até tremia, mano Tava me sentindo Um terremoto Quatro graus Na escala Richter, mano Tinha, tinha o botão Pra apertar Perigoso? Igual que você fala Oh, mano Manutenção dessas Negócio Ai, meu Deus Manutenção dessas porra Ele é certifício demais, mano Mas por que é perigoso? Explodir? Pô, paciente Não tem perigo, não Ah, tá O Gão Se eu explodir Você vai de base na hora Talvez não, Gil Perigoso pra quem faz... Ah, entendi Tem alguma coisa radioativa, mano? Um Césio 130 e... Há quantos? O Gão O Gão vai fazer o Jairzinho Vou não, Cidão Vou não, mano Vou não Imagina aqui o Gão Com os pés Mano Eu sofri pra caralho, mano Sabe por quê? Eu fiquei numa posição E meu ombro começou a doer, mano E aí, Kevin? Salve, salve Não, mas tem campo magnético Qualquer coisa de metal Pode virar uma bala Revolver Caraca, mas é potente assim O campo magnético? Tipo, magnético mesmo? Dex, vem? Foi uma tortura Nossa, velho Doeu pra caralho E aí, Romão? Ficou mauzão Tirei o Gai no 83 No PP de Aico Só que já tinha... Nossa, aí é triste, mano Esse é esse heróis É tipo colocar um garfo No micro-ondas Exatamente Igualzinho o Magneto Daí o nome Magneto é Bom dia Para você Que a live que Deus abençoe Valeu, Decão Obrigadão, mano Por isso o Magneto Chama Magneto Ah, porque é da magnetismo, sim Mas foi assim Eu falo porque O poder de magnetismo Do Magneto É muito Magneto, né? Eu vi lá, mano Os requisitos Pra fazer ressonância Não podia ter Bala alojada no corpo Caraca Imagina eu chego lá Eu tomei um tiro Um dia que eu tava dormindo E eu não sabia É absurdo Já mandei bom dia já Devizeira Se você não viu A culpa não é minha não, irmão Já te mandei bom dia já Bom dia, meu querido Fala, Brenão Se ser pai te fez ficar surdo Igual eu Desculpa, irmão É igual o trem Bal japonês Funciona, Magneto Bom dia, bom dia Se ser pai Te faz ficar surdo Caralho Como é que você tá Deuizeira? Onde é que tá o filhão? Em vez de cuidar do filhão Fica andando de jet ski aí, né? Você acha que eu não tô vendo não, né? Não, né? Tô no YouTube agora Valeu, Danilão Tamo junto, irmão Abraço aí pro YouTube Os conhecimentos eram o Clips Falaram pra chegar perto da ressonância Com cuidado Quando você aproxima O Clips entorna Caralho, mano Teve um cara que morreu Tava armado E foi acompanhar a mãe Dentro da... Sério? Nunca vi Indo andar de jet ski Nunca vi também Cara, top Ver o Thiago É, mano Também assistem lá, mano Você não se suja Fumando apenas um cigarro? Não É proibido curtir festa também? Não Vamos, filho Tem que ficar trocando fralda, mano Limpando o gorfo A arma disparou Caralho Mas lá fala Que não pode entrar Nenhum acompanhante Lá fala Que não pode entrar Acompanhante Ué As duas pessoas Que foram Antes de mim Não entrou Acompanhante O que foi Depois de mim Também não entrou Que é isso? Que é isso? Eu fiquei com medo De ter alguma coisa Implantada no meu corpo Vai que eu fui abduzido Alguma vez E o ET Implantou alguma coisa em mim Vai que eu tinha Um microchip Valeu, Lucas Obrigadão aí, irmão Tomografia É o mesmo esquema Da ressonância Ou é mais de boa? Ter pai e a audição Melhora Criança Chora toda hora Eu fico mais surto Também É por causa do choro É mais de boa? Eu perguntei A mulher assim Da ressonância Ô moça Não dá pra fazer A ressonância Do corpo inteiro De uma vez, não? É, não Não dá, não A máquina Não aceita, não Ah, foi assim Uma Ah, a tomografia Gira O Eu perguntei Mas se dá pra fazer A ressonância do corpo todo Não? Eu falei Não, não dá, não, mano Mano, não, né? Ela falou Que não dá, não De soltar a água Aí eu falei Aí eu falei assim Aí ela falou assim Olha pra você ver Esse dia Veio uma moça aqui E ela queria fazer Ressonância do Do pé esquerdo Do tonozeu esquerdo Do pé direito E do tonozeu direito E a máquina não deixou Eu falei Que a máquina trava Ela teve que fazer duas vezes E aí, Bob Mito Como é que você tá, irmão? Colocar a máquina Não deixa fazer De muito, muito Muita ressonância Numa pessoa só Sou tecnologo em radiologia O Gal Dependendo Até tatuagem Então, lá fala Só que tatuagem recente Com menos de 30 dias Dá problema, né? Lá no requisito, ó Tatuagem recente Sobrancelha permanente Essas coisas, mano Essas coisas assim Oito quilos aí, mano A parada é muito forte mesmo, mano Oh, e eu tomei o contraste, mano Tomei o contraste, mano Na hora que a mulher começou A injetar o contraste de mim Meu sangue começou a vazar, mano Minha mão ficou toda suja de sangue, mano Primeiramente que a minha veia afunda, né? Não consegui furar aqui no... Pera o cotovelo aqui Tive que furar na mão Aí já é triste demais Material da tinta pode fazer virar um ferimento Porra! Caraca, então é muito forte mesmo, mano Igual o... O Gu falou Você é todo quebrado? É, mano Sou gordo, obeso, fumante Diabético É... Estratose hepática Acho que vou fazer o último Acho que vou tentar fazer trinta Fita de tatuagem Tem metal Olha, fazer um filme do Magneto, então O Magneto... Ó Roteiro de filme pro Magneto Magneto Tipo aquele lá O Magneto tá preso lá na prisão Recebe uma visita do Neymar Ele tira todo o metal da tatuagem do Neymar E foge da prisão 10 mil vezes? Porra! 10 mil 10 mil é muito, hein, mano Bom dia, presidente da empresa de Quinte Mineiro Tipo Reino Redondo Fala comigo, Marcialzão Vai, Corinthians Tempo, pô Muito foda essa cena aí, mano Uma cena de filme de herói mais foda, mano Ó, Gol, Gol! Mais dois só, galera Dependendo de quanto... Fecha a máquina trabalha Porra, meu! Já tá mentindo? Não minto Mas o tipo de exame Aumenta ou diminui a potência dela Ou não tem nada a ver? Eu perguntei a mulher qual que era o exame mais fácil Ela falou que o mais fácil de fazer Ela falou que era do joelho Ela falou que o joelho era o mais tranquilo Agora tomografia de boa Dependendo do exame é tranquilo Não sei nas outras empresas Mas a GEL O exame mais tranquilo era do joelho Já mitou no spec? Não, né? Ah, mintei ontem, mano Tirei ontem o... Maldini no PP de Icon Salvogão! E aí, Soares? O Julgão da Massa O colega meu de trabalho Professor de Biologia Apostou 500 reais Na vitória feminista Eletricas F pra ele Que isso? Vou apostar mesmo Ô, Macielzão! Valeu, mano! Você é calado, é um poeta Eu e o Zagalo, né? Maciel, 1205 Acabou de se inscrever com o Prime Você calado, é um poeta Obrigado, você também é Mas esses íons aí Podem alterar minha célula-tronco? Ou não? Valeu, Macielzão! Obrigadão! Vai, Curitia! Vai, Will Cap! O Julgão Você que está sumido Ou sou eu? Nós dois Eu tô fazendo live Só sábado e domingo Ou, Soarão? Só sabadão e domingão Só maluco pra achar Que o feminista Ganhar do Flávio Ah, torcedor, né, mano? Torcedor é loucura louca, né, mano? Eu dizia o poeta Bom, galera Falei mais não Tá bom, 30 Futebol é futebol, né, mano? E vice-versa Jogo é jogo, treino é treino E jogo, treino é jogo, treino Quita pro seu pai? Quita pro seu pai? Danil O famoso Rock Costa Olha o Rock Costa aí O Danilão Esqueci que se chamava Danilo Até eu também trabalhando Só tenho um tempo Pra assistir live domingo Quem diria que o Cruzeiro Ganharia Do Atlético? Ah, agora vamos ver O Cruzeiro ganha do Tom Bense Hoje, né? Acanjo Mito sagrado do FPS Boa Boa Aliota No restaurante Trabalhamos com as partículas De hidrogênio Do nosso corpo O contraste é pra enaltecer Essas partículas? Não O que é o contraste? Metal? Com medo de pegar meu resultado em ressonância? Esse PP aí Tirei o Van Boa, mano Deu bom, hein? Esse PP tá dando bom, mano Bom, o contraste é usado para visualizar as estruturas, né? Hum Eu te avisei do monstro É bom mesmo Porque eu tô Eu tive Surdez severa, mano Surdez severa Aí o médico pediu pra ver se tem um tumor na minha cabeça, mano Se tem algo impedindo Eu não vou conhecer Despedaçado Surdez severa no ouvido direito Surdez severa O resto do meu mundo inteiro Não sei nada hoje, hein, mano Nem um 8-5 mais, mano Caraca, mano Vocês viram o gol que o Gnabry fez ontem? Gnabry fez um golaço ontem, mano Foi injetado em você, então Para visualizar o tumor Injetamos os contrastes Vou ficar de boas Vou terminar Tá quanto aí, Marciel? Pega o 8-5 para fazer Eu pego meu 8-5 Mas não veio nenhum 8-5, não? O melhor que veio até agora foi 8-4 6-3, tá bom, pô Ah, 8-4 Aí vai ver se algum caroço Se alguma coisa tá Impedindo meu canal ali Do tímpano ali, mano Vamos ver, mano Dia 12 eu pego o resultado Aí eu faço a audiometria No mesmo dia e o retorno É no mesmo lugar A gente fica meio ansioso, né, mano? Um pouquinho ansioso Eu tenho o mesmo que não joga o T Tomei conexão Tá geral assim, viu, Soares? Fala, Bic Como é que você tá, irmão? Pô, de bala Não consigo logar Pô, valeu, Vinicauro Valeu, irmão Obrigado pelo subscribe aí E aí? Apaixonado pela culinária mineira Pelas mineiras Curtiu o fígado congelózinho? Fica tranquilo, Gal, vai dar tudo certo É, mano Eu só quero uma coisa, Gal, cão Eu posso ficar surdo, mano Pegou 3 exatamente? Sério? Caraca, peguei mesmo Tô igual um frango de coxinha Moído e cozido Eu só quero que tire o zumbido, mano O Bet falou que O zumbido, acho que dá pra pegar Eu te perguntei o que você veio fazer em Minas Você nem falou É, veio em nada, né? Fran Fígadozinho congelado do mercado, meu amigo Não sei se é que a ONU não reconheceu como patrimônio Fala, bolinha Tá sumindo, hein, bolinha Fui procurar uma gótica rabuda Vim conhecer a cidade Aí sim, hein Se eu tivesse Veio com a automotora, eu ia ir Gostaria de casa e de ônibus, não é não, mano Mais fácil é eu ir pra São Paulo e Melhor Eu tenho squad? Eu acho que eu joguei squad, não, né? Toma aí Prata 3 Os caras mantém só Largou os cabos mal conectados no poste Bora na história, 4 dias Pô, comigo aqui já aconteceu o parecido, mano Mas foi o caminhão que passou e arrebentou os cabos tudo, mano Eu fiquei 15 dias sem a internet Depois disso eu cancelei, mano Peguei outra, mano Há quanto tempo que tu acorda esse horário no fim de semana? Mano, deve ter uns... Uns 10 anos, mano É outro mundo, mano É complicado, viu, bolinha? É difícil, mano Como a gente acostuma, né? Mas no hábito... Tem uns 10 anos, ô Glauco, cão Uns 10 anos Eu sempre acordei cedo, mas não tão cedo Desde criança eu sempre via pequenas empresas, grandes negócios Globo rural Best companhia Na minha casa o povo sempre... Na minha mãe e meu pai sempre acordou muito cedo, mano E às vezes eu tentava dormir um pouquinho mais Uma barulhada de ir arrumando casa Panela Almoço Eu nunca consegui dormir Dormir até muito tarde, não Siga bem também, é, ué Siga bem eu assisti também Caraca, acordar com um tiro Puta que pariu, mano Acorda cagado já, né? Eu dormo de fralda Só que eu vejo a live já tem uns anos Comecei a te assistir o filme A live já é, né? E eu comecei a fazer a live por causa disso também, ô Glauco Eu acordava cedo pra jogar videogame Antes da dona encrenca acordar Já acabou que ficou, mano Eu vi que não tinha muita live Aí eu, ah, vou fazer Aí começou assim, mano Eu jogava antes, entendeu? Sangare Agora quem acorda cedo Vem ver o gol jogando a Apple Vem que ver o Gameplay 2,81, hein? E é muita gente que dorme cedo Que acorda cedo Ou nem dorme, né, mano? Timeitinho eu comecei no 20, mano Não, no 19 Final do 19 eu acho, Glauco Não O primeiro timeitinho que eu joguei Foi aquele que tinha umas cartas rosa Da Copa do Mundo Eu acho que tinha um som rosa Olha o Matheusão aí Como é que você tá, Matheusão? Já fez o Gagarejo com o Jack Dennis hoje? Mas eu não sabia nada, mano Desse Eu também, mano 5,5 é meu limite também, mano Aquela hora de amanhã Só dava É, mano É, pandemia aí, mano Pandemia Eu lembro que eu pegava 2 mil e poucas pessoas, mano Se você vai ser Vai Ainda não? Aí não, Matheusão Começou o dia mal, hein? Valeu, Matheus Carlos Zero, zero Por seguir aí, mano Kawabi 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 Cedão? Cedão? Ontem eu dormi tarde, mano Tava assistindo Tava assistindo o Thiago Leifel Lá no Achismos Vocês podem me criticar Mas eu acho o Thiago Leifel legal, mano Acho um cara muito inteligente Foi Tudo de ódio, é verdade Sempre teve razão, né? O deviseiro Muita gente odeia o Thiago Leifel Mas eu acho ele um cara muito inteligente, mano Ele é bem Bem à frente, assim, mano Em questão de Visualizar Coisa de TV, mano O que ele fez no Gobspot Foi absurdo, mano Ele é muito inteligente, mano Bandido, irmão Fagozeira Bandidinho Se chama Enquanto corre a barca Rabiou Repetido, com certeza Acho que eu tenho quase todos os 8.4 do mercado, mano Pra ir falar que é mérito dele de estar lá Não dá Claro que é mérito, pô Mérito dele, com certeza, mano O que que não seria? O pai dele trabalhava no comercial, mano O pai dele era do comercial Estragou a percepção da pessoa Sim, mano Ele foi muito criticado, mano BBB é o maior programa do Brasil, né, mano? Eu não concordo com essa fala sua, não Chambl E aí, justiceiro Ele teve os privilégios? Claro Pode estudar nos Estados Unidos Pode fazer estágio Não é chato Só não é narrador É, também acho que não Mas não deixa de ser diretor Ele pode ter ficado por mérito Mas ele chegou lá É Pode ter ajudado em alguma coisa Mas eu acho que não A competência dele foi maior que isso E quando você As vezes quando você é indicado, mano Por alguém Ou você entra por causa de alguém Você não consegue Ter tantos méritos igual ele teve, não Ele ficou muitos anos, mano Olha, o filho do Faustão Não tem carisma nenhum, né, mano? O filho do Faustão não tem carisma nenhum Ele ficou muitos anos, mano Pra pensar que foi só por causa do pai Sim Teve a ajuda do pai dele A competência é dele Com certeza Vai, ah Jordi Albon Aí eu vi ele lá no AX No lá, mano Aí eu via Ele falando da percepção dele de mundo É diferenciado, mano Como o cara pensa A questão de televisão, mano É, mano Ele não tem carisma nenhum, mano O filho do Faustão não, mano 7,85 mais, hein Bora Nada É o Dona Double E ele vem ver o sol nascer Marquei Ó Entrosado já Full química Caraca, nenhum repetido, hein Que delícia, hein, pai Esse Dediado aqui Joga? Caraca Finalização boa dele, hein Passe curto, bom Noção defensiva baixa Bom dia, Big Bom, Heitor Bom Foi bom Nunca Que vivia voando FC Pro ao vivo Ai, 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 ai Saudade Ah, pacote para você Não Uma hora Uma hora Tem um 10,83 Para fazer Deixa eu fazer Enquanto corre a barca Isso aqui Compensa fazer? Deixa eu fazer isso aqui Ah, tem que fazer Tem que fazer mais coisa, ô Milão Fazer esses PP aí, mano Faz? Compensa? O que que pode vir aqui? 285 Ô, Mario Obrigadão, irmão Desculpa pelo não Bom dia ontem, mano Obrigadão aí Pelo subscriber Valeu, Mario Já dois meses Ha, ha, ha Bom dia, mestre Já dois meses Bom dia, mestre Bom dia, irmão Como é que você tá? Turmiu bem? Obrigador de forragem? Não vai dar forragem pra quê, mano? A música é pica, tá? Nossa, velho Esse joelito aí Ele é muito bom, meu Vinicauro Ele é muito bom Esse joelito, mano 285 384 384? Mais um 84 Vou abrir o primeiro Latão agora Aí sim, hein? Bom dia Tô precisando de grana E tenho 6 milhões de coisas pra vender Alguém conhece o site Mais conhecido? Fute 7x now, mano É o melhor God's plan God's plan Tá, porra Pô, o cara trabalha a noite inteira, mano 7 horas da manhã pra ele É o happy hour, pô Michael Douglas O 7x, é O 7x é o melhor, mano Meu rival venceu Não é não, Mariel? É o happy hour do cara, pô Quem que mais vem aqui 284? Thiago Silva Tô burro, hein, mano? Ele tem feito o 10, 8, 3 Ele tem mandado aqui Ele tem mandado o 10, 8, 3 Feito o 10, 8, 3 Depois ele vai mandar daqui Cheguei Fala Fernandes WL Wicked Leg Fernandes Ontem bebi até 21 horas Dormi cedo pra começar cedo Isso aí É, Thiago Silva Mandei Bora então Pode vir várias coisas Ih, verdinho, mutante Espanhol PE Lixo Bom jogador Bom jogador, né? Bom jogador Bom jogador Bom jogador Não é ruim, não Ih, HL Bom dia, irmão 5 de pé na rua, hein PMD Boa Ó, a defesa dele é fraquíssima, né, mano? Vai atacante mesmo Joga no meio Sem defesa nenhuma Sem defesa quase nenhuma Horroroso Horroroso até o passado, irmão Esse jogo é muito feira puto Que isso Respeita Ele é lixo demais 2,84 mais Atacante alemão Do W Já comprei de 50k Olha, pop Boa Pop é pop Eu comprei ontem O que eu tirei? Tirei Ok, rouba demais Veio outro? Isso sim, hein Vamos abrir Deixa eu fazer um 83 mais ali This is my last resort Veio outro? Aí sim Ou era esse de ontem? Eu também não sei Vou ver lá O Gal viu a notícia Que o Daniel Alves Tinha morrido? Eu vi, né, mano O mundo tá muito louco, né, mano? Galera, tá muito louco, né, o Heitor? Quem que postou? Choquei? E aí, Ceará? Vai fazer o Dybala? Vou na alma Odeio o Dybala, mano Odeio jogar com jogador tipo Dybala O único jogador parecido com o Dybala que eu gosto é o Bernardo Silva O que aconteceu com o Doutor Osmar? O que aconteceu com o Doutor Osmar? Morreu, mano Para, pô Que dia? Eu pedi 5 partidas seguidas E as últimas estavam ganhando 3x0 O cara virou pra 7x3, caraca Pô, qual é uma tática de retranca aí, hein, Keyes? E o que é que morreu o Doutor Osmar, mano? Tem como não, mano Fala, Raksabô Pega na mim e balança Doutor Osmar, aquele corintiano? Renata Fan? Morreu não, pô O cara é médico O médico não morre, não O cara é meu último jogo O cara é meu último jogo O cara é minha frente O cara é meu lado O cara é meu lado O cara é meu lado Caraca, esse jogo é muito roubado. Pô, a gente é ruim também, né, Cadezon? 99, só pode não perder um golzinho. Te amo, você é patético. Meu streamer top 68, obrigado, RaksaBlock. Já assiste quantos? 60? Werner? O Werner, depois desse up aí, deu uma melhorada, hein, mano? Chuvinha e tempo... Não tá chovendo, não, mano. Choveu de madrugada. Olha o Zon, como você tá, irmão? Choveu de madrugues. Choveu de madrugues. E o Los Hermanos e Cachorro Grande, não? Inglês, zagueiro. Aí é triste, hein, pai? Vamos abrir o pacote contra cada ódio, veio Alex Putele. Será que presta, pô? Aqui tá garoando o tempo cinza. Bom pra ficar invernado. Tô com sete tiros na cabeça. Caralho! É o 50 Cent, então? Sinceramente, do Cachorro Grande, é pica, pô. Fez casa nos meus ossos. Ó, saiu o outro mesmo aqui, hein, mano? Comprar. Loucura louca. Comprei. Mentira, mano. Não, mano, tem um time do Atlético de Madrid, né? O cara conseguiu dar, pô. Às vezes erra, né? Passa de raspão. Três, quatro, alta, alta, volante, MC. Visão boa. Agilidade boa, né? Impulsão boa. Será que o City ganhou? A gente tem que ganhar, pô. Eu achava que depois de primeiro tiro na cabeça o cara morria. Depende, pô. Às vezes só fica ferido, só. Depende do ângulo que a bala entra, né? Partiu o Domingão, fala Galbão! Fazer só arranha, é, pô. É a ironia pra falar que mataram o cara com sete tiros. É, pô. É zoeiro. O tomou, o baritinho não morreu, né? Mas não foi nenhum, acho que nenhum foi na cabeça, não. A morte estava de folga? É o premonição, né? Agora a morte vai atrás. Parará! E aí Bora, né? Bora, né? É bom, muito bom, mano. É muito bom. Muito bom. Muito bom, mano. Caraca, a foto ali tá uma aqui, tá outra. Se ganhar, ganha quanto de up? Se ganhar, ganha quanto de up? Não for masturbação, usa camisinha. Pizzaze na zaga. Dois! Ah, dois tá bom, né? O time tá bom, mano. O time tá bom. Tá gostosinho, HL. Ah, é. Pega o banheiro depois, né? Aí vai pra 92? Bora jogar, que são muitos jogos. Bora. Ih, já achou. Ah. Ah, ah. Ah. Ah, toma. Deu live no gol. Ih, já meteu cinco zagueiras ali, hein, pai. McMananã, Raul e Fernando Torres. Esse aí é fã, hein? Puxa, é espanhol. Espanhol da Espanha. É o Thiago Fred? O Thiago Fred tá ali contando as meras aí, mano. Caraca, McManamanã. Chicada de perna absurda essa aí, mano. Tô enfrentando um cara com o Mbappé da T7. Deixa eu chutar não, hein, pai. Nem correr. Aí o cara vai conseguir com o zagueiro mesmo, mano. Achei que ele ia mudar. O cara vai conseguir com o zagueiro, então acho que eu tenho que ir com dois atacantes, né, no mínimo. No mínimo e no máximo. Ninguém nunca deve ter jogado um jogo com o Bily, mano. Só que eu acho que mesmo não, mano. O que eu acho que é um jogo com o zagueiro, né, no mínimo. O McManamanã. Não enfrentei esse McManamanã aí não, mano. Primeira vez. Ah, mano. Peitinha pica, hein, pai. Peitinha pica, hein, pai. Meu Deus do céu, eu não faço gol. Eu deveria economizar com o zagueiro da classe dele. Quem? Passou, hein, mano. Passou, hein, mano. Passou, hein, mano. E é o live, cata tudo. Esse Akange vai, é bom, mano. É muito bom, Caião. Ai, com ouro, o quê? Não, o ouro do alemão, mano. Meu Deus, cara. Não existe isso, mano. Tô massacrando, mano. Ó, o cara vai correr uma bola na linha de fundo aqui e vai ser gol, mano. Não fez o melhor ataque do jogo, ó. Fiz, ué. Vai, franquizão. Eu zébio aqui, pô. Ah, mas, mano. Bom, do gol, já fez o Icon? Fiz ontem, mano. Tirei o Maldini. Leva. Não gosto do Leva, gosto do Harry Kane. Já não deixa fazer gol, não, mano. Tem goleiro ali, mano. Bolaça, mano. Ó, o primeiro chute do cara é gol, mano. O primeiro chute é gol, mano. Macetando o cara aqui, mano. Fui correr com a baixa ali, não deu, não. Veio o Cantona. E um agul outro horrível aí, mano. Boa, caralho. Vamos. Cadê o Doglão? Doglão Caveirinha? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o Maldino era cinco vezes mais caro que ele, né, mano? Não tem nem como. Hoje tem cruzas, né, mano? Qual que vai ser a... A programação da Fumaneira hoje? Cruzas e Shogun? Tem que ver Shogun, hein? Terceiro episódio. Tchau, tchau. Vamos. Eu vi Kod. Jogamos ontem saque, mano. Tava o Panas Armas lá. O Panas 7 e a Han 9, eu acho. Tentando, né? Você pega os caras com arma já, mano? É muito... É muito... É muito forte, né, mano? Isso aqui passava, hein? Depois de muito tempo, assisti ontem a live do Tubarão. Está pior de quando parei de assistir. Não consegui ficar dois minutos. O Gal, você está assistindo Shogun, a gloriosa Saga do Gordão? Bom, já viu os dois primeiro, mano. A gente está vendo no Discord. Vendo no Discord, mano. Vamos vendo, Brunão. Olha o bom Vivan aí, Vinissauro. Só comendo pão de queijo. Depois de muito tempo, assistiu? Depois daquela que a gente deu lá também, né? Anime solo Levine. Que isso? Solo Levine. Salve, Roupizão! Thunder for Og. Solo Levine vai ser... Não sei o que é isso, não, mano. Vai fazer o Akran? Já fiz! Ah, o Fernandão! Estou jogando com ele aqui, mano. Estou jogando com ele. Manuel, o Frank dos Santos. Esse zizinho aqui é muito roubado, mano. Tá louco, mano. Que isso? Passou ainda. Tá, pedido. Piso o Isaac. O Gal, o cara é bugado. Tem Isaac pra fazer? Eu curto o Isaac, hein, mano. Eu sou um cara que curto o Isaac, mano. O que eu não vou perder é a série do Fallout no Prime. Você jogou o Gão? Não. Piso de fama. Joguei não. Eu gosto de jogar com o Isaac, mano. Ué! É foda, hein? Live caiu aí? No híbrido. É bom, mano. É bom, mano. Eu gosto dele também. Ele pode o passe ganhar do Chelsea. É, ganhar do Chelsea é fácil. Tempos da última semana. Calma, não? Brasileiro de... Ótimo, domingo. Gol. Valeu, gol. Bom. Lacoste. Gostei que tem power shot. Eu não uso power shot, Eduardão. Seu adversário caiu. Tem sim o Isaac pra fazer esse ganhar. Olha, deixa eu ver esse Isaac aí. Tá caro ele, ô Arthur? Tá aqui no DM, atletas? Gorgul, lança, saque do gordão. Tem atletas? É o Isaac mesmo, mano. 4, 5. Ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Ele é bom, cara. Eu gosto dele. Cara, ele tem 1,92 e tem 93 de impulsão. Uma máquina, hein? Condução boa, né? Frieza boazinha. Bom, mano. Boa carta, mano. Chelsea não tá bem. Essa caminha da seleção de Gana ficou legal. Legal ela, né, mano? E aí, o que é que pede? Deixa eu ver. 186 e 186. Aí é foda, hein, pai? Deixa eu achar marcado aqui. Esse cara é bom. Tem o body type do Jô. Sim, body type do Jô. Jô 77, né? Tá dando aquela cagada. Não reparei a foto, não. Deixa eu ver. Não, vira. Vira. Pô, segundo tempo ali, você dá aquela escoradinha de cabeça ali, ô, Maciel. Qual o PHzinho? A canja ou company? Caraca, se ela estiver cagando desse jeito aqui, se ela estiver cagando com essa cara aqui, deve ter uns 4 anos que o cara não caga, mano. E tem o América? Ah, o América é uma bastante, né, pro galão da massa, né, mano? Não tem como. Não aguenta, não. Não aguenta. 12, 12. 82 mais garantido, hein? Nada. Ô, cara, eu vou te abrir. Olha o castor aí, ó. Já dá link, já, né? Você só vai de lado pra falar com seus amigos sobre as suas coisas chatas. Tiagão. Ope. Tiagão joga hoje, não, hein? Meu, esse cara aqui é um dos caras mais drogados do mundo, mano. Será que o City Game tem que ganhar, franquizão? Bom dia, irmãozão. Fala, Buzá, como é que você tá, meu brother? Pô, falar em... Falar em Malhação, ô, Vinicauro? O diretor do Mamonas Assassinas já foi diretor do... Já foi diretor de Malhação, mano. Tá explicado por que aquele filme é daquele jeito. Não assista, galera. Não assistam. Eu acho que o Cudinho era o... O Cabeção. O Cabeção tá bem também. Mas tá cheio de desfalque, mano. E o Davi Nunes vai jogar, mano. Essa folga de sociedade. Não sou como você, filho da puta, viadinho. Viadinho não pode falar não, né? Sobe o grande Huguera. Faz, José Luiz. Bom dia, Big Hugo. Bom dia. Assistam, mamão, na certeza que ganha o Oscar. O Oscar é hoje, hein? Um dos piores filmes do mundo, mano. E aí, Fabiano? Bom dia, meu queridão. Tudo bem? Difícil o City ganhar na casa do Liverpool. Acho que nos últimos cinco jogos foram três vitórias do Liverpool. Um empate e uma vitória do... Verdinho pode? Pode. Isaac da Link com o Arrofo? Por quê? Ah, é verdade, né? O meu time tá 33, pô. O meu time tá 33. Ah, é Suécia, é verdade. Promissora Seleção Sueca. Ah, vem não, José. Vem não, mano. É muito difícil, mano. Valeu, Jaxx25. Seja bem-vindo aí, irmão. Seja muito bem-vindo aí. Tem um maluco assistindo lá no YouTube que eu não sei quem que é. O time tá bom, mano. O time tá bom. Se fizer as 16, vai escrever algum livro também, ô Gal? Claro, pô. Se eu fizer as 16 e torre o dinheiro no FIFA, mano, eu não jogo FIFA mais não, mano. Eu largo, mano. É o C? Lá sai música, ô Rafa? Lá no YouTube sai música? Aí pra mim acabou, mano. Aí é o fim de uma era. Ferro na boneca, pedada na vidraça. Os caras aqui de Galapé tinham time aqui, o cara que era da minha banda, que chamava... Não! 50MS? Fiz que siga uma vez. É um cara, maluco. O máximo que eu fiz foi 14, mano. Cartinha rosa do final do FIFA, passado. O time dos caras era ferro na boneca, mano. Arezzo. Arezzo explora demais, hein, mano? Explorava. Não sei se explora ainda. Não sai música, não? Ih, o cara tem o Socratão, pai. Aí sim, hein? Se eu fizer 16, tá treinando com a FIFA Teca. Saiba só, eu não tenho outra. Hoje eu acordei a suviou. Perdemos. Socratão é brabo. Messi ouro? Só no R1, né, mano? Não sei se, tá treinando com a FIFA. Ganha, ganha. Vou jogar 10 hoje. 10, mas não. 20 hoje, mano. Bora! Hora do show, porra! Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua, Tafarel! Trocou pro jogador e eu mexi sem querer. É foda, pai. Tem muito tempo que eu tô jogando assim, mano. Mano, que pressão, hein? O Gal, você está com mais audiência de o Valdívia Pouco Pica. Tá famoso já. Bom, o Valdívia, ele pega 100 pessoas, né? Como se fosse a última. Vai, mano, eu vou usar do R1 aqui, mano. Meu Deus, o Werner. Foi travado. É foda. É foda. É foda. é só uma e não consegue né não vai embora e eu mamei né ae o leque ai chum ae o roja o Meu Deus, mano. Ah, empurrou. Você está com mais audiência e vai ouvir. Jogamos esse dia aí, mano. Esse quarto, eu acho que a gente jogou. Nossa, velho. Jogamos terça e quarta, jogamos. Caraca, machucou meu velho, mano. Olha isso aqui, né, mano? É só lateral que os caras jogam. Pênalti, boa. Vamos, Zé Bão, da massa, da gama. Esse pênalti é muito foda, né, mano? O bicho, quando pega o Seara, deixa a zaga no chão. Uh, terror. Todo lado é matador. Vamos, Seara. O bicho, quando pega o Seara, deixa a zaga no chão. E aí, Kio, o ganhino, vou indo aqui, vou lhe comer, vai lá, picanha uruguaia, caraca, hein? Tá bem, hein, mano? Vai, tá na 4-2-3-1. Nada, pô. Qual time é esse uniforme laranja? É, Gana, mano. Gana. Seleção de Gana. Ah, bosta. Porra. O Variant aqui é pica, tá, pai? Tá, pai. Ah, saiu da posição, Rolfo. Aí é foda, né? Boa. Calvou. Meu Deus, cara. Paga, Sasha. Caraca, Scott. Ah, Scott. Meu Deus, mano. Esse Messi ouro aqui ganha todas também, mano. Eu guess you see. E aí Aí não, né, mano? Meu Deus do céu, cara! Bora! Vai, pedido, boa! Vai, garrincha! Usar pro garrincha também é uma das maiores loucuras que o ser humano pode fazer, né, mano? Passou, hein, mano? Ô, Vanessa! Codoaldo vs Sérgio Soares é tipo o Messi A7 Comei! Ô, Vandeco! Bora, Tony Hawk! Cadê esse aqui, garrincha? I guess you say Mano, esse Theo Hernandes ganha todas ali na lateral, mano! É incrível, né, mano? É incrível que esse Theo Hernandes ganha ali na lateral, mano! Ó! É só tocar a bola pra ele que ele vai ganhar aqui, mano! Terá aí de fundo! Tomei mais um! Ele trancou, né, pai? Porque o Sérgio Soares agora tá dando gol! Olha, mano! Ele ganha todas, cara! Olha! Aí é brincadeira, né? É essa bola aí! Pega, 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 pega! Meu amigo, que pressão é essa, irmão? Ó, aí chega empurrando. Boa live, tudo certo? Outra craft, tudo, irmão? Pô, o cara não deu um ataque do lado de lá, mano. Só aqui com o Teu Hernandes ganhando todas, mano. Todas. Primeira que eu ganhei. Nossa. Tentou uma bola aqui, mano. É igual o X-Mê, mano. Já vem quatro pra tomar. Atacar pelo Eterais é a melhor opção. É o que eu faço também. Eu não tenho o Teu Hernandes roubado, né? Tá bom, tá bom. Ô, Julgão, boa live. Vai lutar craft. Tamo junto, irmão. Rodoaldo, quando pega a zaga no chão. Fala doze horas, Caraguá. Como é que você tá, irmão? De boa? Tudo o que? AP? Tô bem, tô bem também, mano. Graças a Deus, tudo bem. Tudo bem. Isso, ele é o Maldini. 144, Santos no FIFA, bebê café. Fala, Gui Gomes. Bom dia. A Kanji... Acho que é o A Kanji, mano. A Kanji vai pegar up hoje, mano. O Gão, bom dia, meu queridão. Fala aí, Gabriel. Tudo bem, mano? Bom dia, domingo pra tu também, irmão. Ótimo dia. Ótimo início de semana pra tu aí, mano. Já subiu o quê? Quem tá sendo... Quem tá sendo... Ah, eu prefiro o Isaac, viu, Rodrigues? Eu gosto do futebol do Isaac, mano. O Aldo P90. Não tem nada. O que é isso, Caraguá? Já tirou tudo também, pô? O Isaac também tem mais chance de upar, né? O ganho do Chelsea. Matemático, como é que tava o Sambinho lá ontem? Toma o gol demais desse Hammond aqui, mano. Não tem condições não, mano. Bora lá. Café é tempo, ó. Tem que ter, né? Esses jogos que eu jogo e... E não ganho uma dividida ali, mano. Claro que você fica ganhando o cara toda hora e você não fica com a bola. Então, é isso aí, mano. Fecha na hora do passe, né, mano? A inteligência oficial parece que ela sabe quando você tá mirando com o analógico. E aí, Simão, de boa? E aí, Joe? E aí, jogador casual? Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, man. Tchau, tchau. Não tem como não, mano. Só uma. O que é isso, mano? Toca a bola. Banali. Vamos, caralho, golaço, porra. Não me dei sub no iPhone, eles não dão opção de dar subprime. É, diz que não dá não, né, mano? O que é isso? Que defesa foi essa, mano? Com a ponta do pé? Com a ponta do pé? Com à ponta do pé? Com a ponta do pé? Com a ponta. Tchau, tchau. Nova Iguaçu vai fazer Vascaíno chorar. Porra, mano, olha o carrinho, cara. Esse não foi intencional, não. Nova Iguaçu ganhou de oito, né? É sacanagem, né, mano? Uma coisa dessa acontecer, mano. É trollagem demais. O que é isso, mano? Eu nem dominei a bola, o cara tinha tomado já. Aqui em Uberlândia, a Nova Iguaçu ganhou o Vasco esse ano. Foi em Uberlândia? Fechou dois ali, mano. Fechou dois ali. E aí 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 que saiu sábado. Qual? Microsoft, Sony e Nintendo estão discutindo o possível abandono dos consoles. Eu vi isso aí, mano. A Microsoft tá mais certa do que tudo, né? A Nintendo eu não sei se faz não, mano. Bom demais da conta? Você viu a música Baguei? Não. Não. Só tem Muamba naquilo, mano. É um inferno, mano. Vai, só xinguilingue, pô. Tipo, aqueles Shopping lá da Santa Efigênia, lá da 25 de março. I'm going to this day. Futuro é ser tudo em nuvem. OPC, pajé. É isso aí, tipo pajé mesmo. Adoro não dar mais dinheiro. Ah, os caras subsidi, subsidi, subsidi ainda, né? Pra ganhar uma graninha. Amei que esse lance ridículo do cara aqui, mano. Que suda esse salário aí, mano. Vai fazer? Não sei, mano. Não sei se esse cara é bom não, mano. Pajé de vocês, sim. Tchau. Amei que... O que é isso? Meu Deus, toquei no Bruno Fernandes, pai. Toquei no Bruno Fernandes. Ele é foda demais, mano. Como é que eu nomino uma bola dessa, mano? Não sei, esses caras aí, rolandinho aí, vale a pena não, mano. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O cara faz isso que agitou da hora e não dá certo, mano. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. de bala. Parece bom. Não curto não. Vamos fazer o DMA do Furiko. Dá pra enfiar todas as balas nele. Usar uma palavra mais bonita, mano. Furiko é feio. Fiofó é mais bonitinho. Tira aí Pelé no Aiko. Caraca, e sim! A prova de mim, meus céus e eu Pelé é base ou algum Pelé de evento? Gostosaço. OTM do Carioca? Chaves Magno? É o nome do cara, pô. Alemão lá. Purit. Já tem dois up garantido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sebrou o Fernando, esse cara aqui, mano. Ele deu dois carrinhos aqui já, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Edu tudo bem mano e essa da boiagem tá pesada não normal o nome do cara alemão a furigo e aí 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 e e fúrico e não Eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Não sei porque eu vou ser no domingo é mais bonito. Ah, deve ser o Sunshine. O que será? Vou ficar todos no meio, mano. Ele vai bater uma mano para cima. Se eu não errar, é isso aqui, né? O que eu falei. O que eu falei, né? Eu que já não quero assim. Oito de ganhar, papapá. Faço o melhor que sou capaz. Manda foto no grupo do quê? Comprei um vinil do Belchiotop aqui na terra do Sem Praia. No domingo o gão passa óleo de perna. Ó, passa. Vamos lá. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Não sai. É boa, mano. A Rufa é bem boa, mano. Curto A no ataque. Tomar menos de 5 gols do Curto A é vitória. Eu comprei um tapioca que eu nem fiz ainda, Gil. Vai fazer o Isaac? Vou, mano. Depois eu vou fazer. Um ripeteco. Não sai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó. Aí, tchau. Tchau, tchau. Já fiz com recheio de requeijão, queijo de prato, mussareba, junto com requeijão. Não! Caraca, e essa bola aí? Colastro, obrigado! Bom demais! Lugão, dá para fazer de novo? Uma evolução na teta já evoluído? Tem umas que aceita, tem que ver se tem alguma que aceita. Eu lembro que tinha uma que dava, tipo, o Marcelo Moreno. Eu fiz três dele. Caraca. Meu Deus do céu, eu não fico com a bola. Que louco, mano. Salah é absurdo demais, mano. De direito. Achei que era Salah, mano. Quero encaixar nesse quesito. O jogador não pode passar nesse quesito máximo. É, mano. O Marcelo Moreno eu peguei três vezes, mano. Uma gol do Budogão, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nunca fez um gol na vida, mano. Meu Deus do céu! Tchau, tchau, tchau. Eu já fiquei de cueca para dançar essa pedaço. Eu já fiquei de cueca para dançar essa pedaço. Cuidado, essa é pica, hein, mano? Como tem 87 aqui, eu não tô pensando. Acho que o Oriente Upo de novo mesmo, mano. Faça Tem que tomar uma bala? Esse aí tem que estar no crio mesmo. Balão. Balão, balão. Meu, Eguinaldo já tá com 85 de ovo. Quem que é, Eguinaldo? Eguinaldo Barbosa? Eguinaldo Barbosa? Ocupo, quando você vai desde ovo? Como você vai, meu irmão não congratulations. Então, eu vou trazer tudo isso, então, cara. Você vai utilizar esse carro até a frente, só que vamos fazer. E você vai ficar no down na frente. Tem que ficar no limite mais alto agora, acho que serious! Nossa Golaço, pô Golaço, pô A Insexy e a Louie Musiquinha gostosa, a música é boa, mano Mandei lá no grupo os discos que comprei Você tem tocador? Atacante do Shakhtar Dos moleque? Dá vontade de dar o Toba É bom, mano Piniuzinho é bom demais Comprei pra deixar de enfiar Ah, entendi Juntar poeira, né? Juntar poeira é bom demais Nove adeugão Ah, mano, é até o IT aí, mano É eu não, mano Desculpa aí, mano Maciel já te chamou de leão de mata-mata hoje? Não Viu? A pipoquinha, vi, mano Tem muito tempo, né? É shake Macedo Que ela fala, né? Shake Macedo Desculpa aí, meu irmão Mas A pandemia não, mano É a Twitch aí Vou tentar diminuir depois O vinilzinho é bom Deixa eu ver se eu ouvi vinil O Brasil era tetra ainda Shake Macedo, né? É shake que ela fala, não é? Mas toda hora passa nove ad, Milão Ou só foi só uma vez, mano? Saber isso também, né? Camação social, Milão UFC e fui cagar Sentei na frente do PC e comecei a assistir que esse vídeo passou Você tem PC no banheiro? Faço um, depois quatro, depois três Uma hora Vendi todos os vinilis da minha família no Cebo No centro da cidade Tudo por uma moeda pra jogar piperama Fez certo O OnlyFans é só no Privacy, mano Não quero mais esperar E aí, Lucão? Passo um, depois quatro, depois passa três Em tipo, uma hora Ou, Dilgão, eu já acordei De boa Camação social aí, ó O Gão Ou o Gão Conseguiu lá? Consegui lá, Milão Deixa eu ver Conseguiu nada? Mentira, errado? Miller Black Seguido Seguido Se eu fosse da sua família Já iria gastar Meu, help o Mário Só joga o Fifa Do banheiro Essa merda de jogo O Thiagão é foda, né? Já agrediu Agrediu a louça, né, mano? Siga todo mundo, mano City ou Liverpool? Esperamos que City, né? Liverpool tá totalmente desfalcado Darwin Nunes de titular A chance do City é enorme 46ms é foda, hein, mano Mas o Como eu fiz o Akanji Se o City ganhar o Akanji Upa Com certeza o O City não ganha hoje Senado Domingão É guerreirão, hein Esse de Uli é rápido, hein, mano Mas você é educador físico Ou é seu treino só mesmo? Nossa, é? Boa Muita gente fez o Akanji Muita, mas muita gente mesmo Ah, vou aí, Bruno Ô, Narigodes Valeu, São Paulino Naro G0DS Acabou de se inscrever com o Prime Salve, Bi Toma meu Prime aí Boa semana pra todos nós Valeu, mano Boa semana pra tu também, mano Passei esse Rausera Passei esse Rausera Valeu, Pô, ainda Tem uma esperança Esperança é o Darwin Nunes De jogar Boa semana pra tu também Amém. Bem-vindo para a C. Bem-vindo para a C. A única coisa que eu tenho que falar é bizarro, mano. Bizarro. Bizarro, mano. Mais nada. A única coisa que eu tenho que falar é isso, mano. Bizarro. Bizarro, bizarro. 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 Estou usando esse Campanha 85 para farmar elenco. Fala, Lugão. Bom dia. Bom domingo, mano. É só para esquecer o jogo lixo. Fala aí, Nascimento. Simplesmente bizarro, mano. Eu tenho mais um que eu não me lembro, preciso ver. Bom dia, bom dia, que lua. Como é que você está, irmão? Estou sumido, hein? Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí e trabalhando irmão boa filha do rolo é bom para achar um dos dados Ah é bebo pelo rolo o Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tô fraco, tô fraco. Caraca, é o bicho mais chato do mundo, mano. Como é que vai começar a cantar aí? Você vai ver o que é bicho chato, mano. Ele é o bosta do Nesta, nossa. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Faz um barulho, porra. Minha cara tinha umas seis galinhas d'angola, mano. Quando elas começavam a cantar, Jesus Cristo, mano. O bicho faz barulho demais, mano. É só uma britadeira. Tô fraco, tô fraco. O jogador mais chato do Fifa é o Zico, mano. Sério, mano. Zico e Havitz, mano. Tá achando do zagueiro? Bom, mano. Bem bom. Devei matar os caracas, mano. Matar os é pique, hein? Jogaria com ele. Fácil. Matar os é pique demais, Kilo. Olha quem que era essa meio de campo. Mas a galinha d'angola é muito bonita, mano. Ela é muito bonita. Tanto que ela é chata, tanto que ela é bonita, mano. Tanto que ela é bonita, tanto que ela é bonita, tanto que ela é bonita. Tentinho branquinho, tanto que ela é bonita. Tentinho branquinho, bonitinho. Tentinho branquinho, bonitinho. Tentinho branquinho, bonitinho. É chato demais, mano. Puta que pariu, mano. Se dá em Raiká. Se Raiká é de zagueira aí, se for o que vira zagueira, ele é pique, hein, pai? Só bugão. Ei, Maurão, como é que você tá, irmão? Aqui é o lugar do Raiká. Ele é cima da proteção. Esperava usando de boas energias aqui em casa. Sério mesmo? Não havia disso, não. E aí, eu vou fazer o lugar do Raiká. Até aceitaram ela. Ah, já, já. Ela tá mastigando o pescoço dela aí. Pô, de costa. Esse Haikaze foi o zagueiro que você tinha. Que você tem aí, mano. Ele é muito bom de zagueiro, hein, mano. É nível Von Dike, ele, mano. Cara, faz isso tudo da hora, mano. Cara, faz isso. Cara, faz isso. Eu fui tocar o tirista, chegou coisa ruim. Tô na paz de boa, Mauro? Cara, oi, turma, o tirista e o andinho. O que é isso? Nossa, no meio do gol. Valeu, Lucas Bazanella. Valeu, Lucas Bazanella. Valeu aí, Lucas. Fala como é que você tá jogando o fim. Não tô nada na costa. Bom dia, jovem. Fala, galo doido. Ganharam ontem. Pô, irmão, bom dia. Tudo bem por aí? Você poderia me dizer, por favor, qual o objetivo? Especialista? Mano, você tem que jogar com quatro, três jogadoras da NWSL. Cada dia você desbloqueia um, mano. Três partidas. Aí você libera uma, depois você libera a outra, depois você libera a outra. São três, né? São três jogadores. Aí no final você pega tudo. Ó, Zecão. Como é que você tá, meu lindão? Ô, Lucão. Valeu aí, Lucas. Obrigadão aí, Lucas Lize. Obrigadão aí, mano. Lucas Dizek acabou de se inscrever com o Prime. Valeu, irmão. Obrigadão. Muito obrigado. Tamo junto, Vagnão. Pega no meu botão e faz on-on no trampo. Como é que tá o trampo aí? PAP total? Waiting for love. Mano, o que eu fiz aqui, mano? O Maldinho tava na frente, cês viram, né? Não bloqueou. O jogo tá diferente. E aí mexeu de novo? Não. Não foi isso, não. Ruim do mesmo jeito. O Maldinho tava na frente, cês viram. Essa pressão aqui eu já perdi, já, mano. Tem como não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O material aí foi no ponto, mano. Tem como nem jogar, mano. Você não tem espaço pra nada, mano. Eu tive que fazer isso aí, mas eu perdi a bola, né? Tempo nublado, preguiça. Tava vontade de ficar na Netflix, né, Zeca? Você pode ficar aí, né? Todo mundo adiantado. Tchau, tchau. Obrigado. Isso aí, mano. Tempo nublado. Nesse inverno ele vai ficar bom, vai. Já melhorou, mano, que é sinal vento aí. Tomei. Pega, Vanessa. Boa. Meu Deus. Ah, demorou demais, mano. Tô aqui no primeiro corrida. Tomei. 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 tem goleiro não mano, tem goleiro não mano, não preciso defender o explosivo da dor 10 e meia esse verbo vai ficar bom, tempo nublado, cara de preguiça é bom demais é bom, tempo nublado, cara de preguiça tá louco em o Rafa Vinicius, dá a vida ai mano, 10 horas viu vai ter intervalo agora um pouco né tirou o tio Hama, melhor do seu time vem Zeca, já vai empatar ó, já vai empatar porque o Ibapê dele não perde a bola e ninguém do time dele perde a bola vai virar inventar o super chute né mano, tava não tem os nojento tem mano mal né, todo jogo online tem isso né mano e aí André SP ABC Santo André, Santo Bernardo ou São Caetano qual que você é de boa irmão eu morrendo cabrugão e Rafa size? Bom dia, tudo bem mano? em boa, vamos embora o pessoal também estamos bem Vamos lá. 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 do braço? Também tô, mano. Tirou! Não sei o tempo que eu ganhava nessa porra de pênalti, mano. Tchau. Amém. 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 . 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 E aí E aí E aí Como bate baixo no canto Você põe na lógica pra trás Pra frente pra baixo mano Pode pra baixo mesmo Pode ser Põe na lógica pra onde é boa vai Pra cima pra baixo Ó Pã 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 é isso cara o que orto ab enrich pã 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 E aí E Jagar FIFI Fico feliz mano A Agora! Foi engraçado, pô! Ah, não! Porque eu queria ir no banheiro! Não adianta jogar bem também, não! Eu tô achando que eu estou jogando bem também! A Buell é mais do que jogar bem! Ah, a Ful foi foda, tá louco! Fando o goleiro ainda, mas a Asterinha devagarzinho! Joguei, pô! Joguei bem! A galera é muito melhor que eu! Não entendi! É a força que interfere? Não, pô! Se você põe o analógico pra baixo, ele vai pra baixo! Se você põe ele pra cima, ele vai pra cima! Se você põe ele reto, ele vai em meia altura! A força não interfere não! Você pode bater fortão num canto, mano! Pode falar? Pode, mano! Pode falar, pô! De vontade! Entendeu? Vem aí? Sério? O que era que eu faço? Passa pra caralho! O que eu acho que é louco aí? Faltou um jogador ali? O jeito que você tava jogando ficava nítido de você atu... Ah, isso aí é verdade! Bom dia o gol! Bom dia, Shai! Bom dia, Gilbao! Isso aí também eu sou previsível mesmo! Sou bem previsível mesmo! Eu não sei essa malemolência de... Fazer essas coisas aí, não! É, mano, dá pra sair! Eu mando até bem, mano! Mando bem! Fazer que o são atuante! É, tava bem! Você chega aqui... Lá... Vá, vá! Ó... Vá, vá! Vá! Vá, vá! 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 eu tô vendo E aí o domínio zero dominei foi brincadeira de criança em como é bom como é bom E aí é o Google muito bom dia que Deus abençoe oi Brito obrigado mano que Deus te abençoe também aí mano E aí 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 Tinha um barrapinho que ganhava essa corrida. Dá uma barruada. Valeu, Dawison, por seguir aí, mano. Seja bem-vindo. Como faz o super-objetivo da mina? Se for da NW... Três. Três da Liga Americana. É esse? Não sei qual que é, não. Tem jogador meio a bola passa, irmão. Que isso? Toquei, não? As histórias. Dia de luta. Toda dia. É a... Agora? Que isso, né, mano? Que que é isso, mano? Tinha dois zagueiros, meu, ali. Eu nem consegui tocar ainda. Bom dia, você lembra de mim, Lugão? Dá-lhe-son. Não lembro não, irmão. Muita gente. A notificação tá dramática. É, bugou aí, né? Vai acabar a música aqui em casa, galera. Ai, 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 que passa, hein, pai. Fazer a CMI? Vai ficar bem aí, tá? Vai ficar bem aí, tá? Tá. E aí 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 Essa madruga caiu um chuvão sem descer É sério, mano E aí E aí E aí E aí O que é o nome da missão? O nome é mais sobre tudo. O nome é mais sobre tudo. O nome é mais sobre tudo. O que acontece? O nome é mais sobre tudo. 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 Opa pampulha daqui a pouco Dizem que lá tem uma praia Cuidado com o jacaré lá Jacaré lá Gó de papacu de paulista E dá um giro E dá um giro na bola Joga demais Opa doce Chegou no jogo irmão Aí é foda hein pai Fez nada no jogo Trinta lances assim mano Chegando e o cara Curando Água doce Água doce Que isso Tiro Tá um encravado Do que jogar desse jeito Boa esse cara Segurando o jogo O segundo tempo inteiro Vai vai segurar Não tem como não Tem competência de jogar não Fiz o Akange no pack de doze raras Veio o Barella É bom? Eu sei Então vou segurar Pra valorizar Cara com o Mbappé Mano Segurando o jogo desse jeito Se eu jogar a bola no Mbappé Pra fazer gol Carinha é foda Por que? O Dibali Bernardo Sempre estamos Ô valeu aí Um abraço aí Bernadão Valeu 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 Já sabemos Do que o jogo Nos espera Pressão Do que o jogo Pedido, irmão. Regra do futebol, não? 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 Só levando porrada Essa música é muito foda, né, mano? Meu Deus, mano Meu Deus, um best ganhou de cabeça do Cafu É pra quitar mesmo O que eu peço a dor é pica É pica, né, mas também eu acho pica pra caralho O que eu peço a dor é pica? 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 O que é pica? O que eu peço a dor é pica? O que eu peço a dor é pica? O que é pica? O meu irmãozinho vamos? Doze jogos ainda, né, Maurão? Doze jogos Pô, tá chovendo, sabe que tá chovendo em BH também? Pô, o Vinicius, olha o BH e trouxe a chuva, hein, mano Esse paulista safado, mano Adrianinho, meu lindão, como é que você tá? Meu ídolo My idol Tá chovendo, hein, BH? Aqui tá 50 graus Sério, Adrianinho? Bora praia Se eu seguiria pra essa cidade triste Ah, Pampulha, tem muita coisa não, viu, Vinicius, olha Entra aí no mineral, mano Vai no mineral, é pertinho, dá pra ir a pé 3 a 0 kit, eita, que ameaça Tinha vazado Iaxim Diz que vem, né, mano? Diz que vem Pampulha tem mais a igrejinha Tá chovendo aí? Povo correndo Povo andando de bicicleta Jogador Jogador Caraca, essa é pique, hein O pai chora, tá? Toma Cheiro de Força aqui Ameaçou Uma garoa aqui, mas parou Lívia Lívia de quem, Dani? Vai torcer pro Cabuas Em loco? Vai A fera de carros É bem aqui Eita Foi de canhotinha? Foi Inclusive Vai jogar em patinga Tinha um cara no avião Fala Caraca, você veio de avião, mano Você é milionário mesmo, hein, mano? As rosas As rosas As rosas Meu Deus Meu Deus Pácil jogar assim, né, não? Pedido Um tomalado do cara, meu Fala Fala Nossa, eu dei o bot Que virou o autoblock, mano Que massa Ué, tinha um cara ali Eu nem vi Cadê do gol, mano? Muito Muito Eu falei Miseravelmente Em ser streamer Amém. Amém. Caraca. Vai, bota que eu quero cagar. Que? Bom, nessa, vai lá, mano. Boa cutição aí, mano. Bem-vinda a Minas Gerais. É roubo demais isso aqui, mano. Pô, 4, 3, 2 aí, ó. Vamos, vamos. Shantibon, Shantion. Nossa, esse é o golaço. Fiquei confuso. Há pouco eu vi uma frase. Ah, talvez é... Atrasar, né, o cocô. Nossa, a canja, hein. Famoso rola-bosta. Autoruta, né. Essa bola passou aqui, eu nem vi. Pô, mas essa... Fica uma feira de carros depois da feira do Meneirinho. Meu Deus. Tocou onde quis, né. Mano, mata, hein. O quê? Ah, foi bem, mano. Foi bem. Pedido, não? Pedido é o mito do passe. Voou. 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 Voou igual o Dumbo. Barriga no chão. Nossa, mano. É foda perder esses gols, né, mano. Por que a gente não ganha na WL, mano? Olha os gols que a gente perde, mano. Entendeu? Por cima. Toda hora, né. Venha todas aqui. Isso aí, mano. É uma desgraça esse jogo, mano. É uma desgraça, mano. Você vai, fica lá na posição. O cara vai, toca e é isso, mano. É só essa jogada mesmo, mano. O jogador não foi na bola, não, mano. O jogador não foi na bola, não, mano. Eu já achava que era gol. Na WL, eu não consigo sentar meus volantes. Vou voltar e ficar puto. Perder esse gol é pra colocar no banco. Foda, mano. A criação do FIFA foi a pior coisa, né. Desde a criação do cristianismo, mano. Tá louco, mano. Sem merecimento, mano. Sem merecimento nenhum, mano. É a pior coisa, mano. Não existe nada pior, não, mano. Joga isso aqui porque é idiota mesmo, mano. Deixa eu ver. Eu tava na velocidade. O cafu do cara tava parado. E quem ganhou? Quem ganhou? Quase que eu tomo gol ainda, mano. A pop é mais forte do que o Maldini, mano. Eu tô na velocidade. Meu Deus do céu, mano. Não ganho uma, mano. Ó, eu na frente do cara e o cara fez o gol. Boa. Eu na frente do cara e o cara fez o gol, mano. O problema nem é a pop, é o maldinho. É. Ah, bugou meu companheiro e RMV, tudo bem, mano? Cara, eu ganhei uma desse flipong aqui, mano. Uma. O islamismo é bem pior. É não, pô. Entrega amor só. O trabalho de jogar contra outro time é muito superior ao seu. É nada, time vai é nada não, mano. Tudo bem, não comecei a jogar isso aí, mano. Não ganha uma, mano. Ficou tudo bem. E o pior é a pop, é o maldinho, né, mano? Pior é isso, mano. Esse maldinho foi nerfado, assim como os outros. Eu não acredito ser nerfado, não, mano. Tipo em que pareça, muda o padrão. Meus jogadores estavam assim. Tem que se acalmar, né, mano? Tem que acalmar. Deixa, deixa pra lá, mano. Mas não vacila, moleque de vila. Fumou um cigarrinho aqui pra tranquilizar, mano. Bora. Que divina. Tá, mano. É muito bom, mano. É muito bom. E aí, cara. Tá, mano. O que é isso? Olha isso, mano Olha isso, mano Tá demais My name, me respeito os pais Que bom, mano Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu A o outdoor com meu nome Fiz amizade com a fome Vai no cutcar, né Pega o vídeo do Link Gaming E tu vê depois E fala comigo O que que é Tem quantos minutos de campo A gente jogou a última, né Pelo amor de Deus, cara Pizzaze é pica Tem que afundar o time Eu tento, mano Mas não consigo, mano Não tenho habilidade no 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 negócio pra fazer isso, não, mano Esses desastres aqui, mano Fenômeno, viu Fenômeno, esses desastres aqui, mano Toda vez que eu enfrento ele, mano Homem, mulher, a mulher Grupadora é diferente Meu Deus Eu tô que nem o Zébio Ah, vai ser pica Enquanto não conta Porque é o jogo De copa Não passa um desses desastres aqui, mano Ele é melhor que o Bandai Que eu acho, mano E aí, tio Pedro Boga Nossa Mãe 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 Meu Deus Eu toquei no Bruno Fernandes de novo O contorno tá puxando Não pode, mano Mãe 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 E aí Meio mal Meu Deus Pode crer Quarta não conta Tem que ser jogo do campeonato Você é o limite do campo Depois eu paro de correr Eu paro de correr na área Faço gol direto assim Faço gol direto assim Essa jogada vai Eu faço direto aí, mano Não tá encaixando mesmo Agora faz chupeta e troca de pó 30 minutos hoje No meio da semana Ela entrou no 78 Não contou não? Ué, bugou aqui? Tomeu tudo? Não contou não? Que que é isso, mano? Esse de asa aqui é o melhor jogador do jogo, mano Pedido, pô Meu Deus do céu, mano Esse de as yourselves É o que eu tenho Meu Deus, o bala passou no meio das minhas pernas, mano O time dele fecha demais, mano Não consigo não, mano O time dele fecha demais, mano O que é isso, mano? Esse depô aqui, mano Meu Deus, tomei a bola, mano Tomei a bola de novo, mano O Diugão, e aí Jarilson? Assim Eu não ganhei uma desse desastre aqui, não, mano Ele é a melhor graça do jogo, mano Sério mesmo Ele é a melhor graça do jogo, mano Alô, Alfão, tome junto, mano Bom domingo pra tu, hein É o melhor saqueiro do jogo, mano Ele é o melhor saqueiro do jogo, mano Ele é o melhor saqueiro do jogo, mano Sem brincadeiras, mano Ele é o melhor saqueiro do jogo, mano Olha o que ele fez agora É o melhor saqueiro do jogo, mano Ele é o melhor saqueiro do jogo, mano Ele é o melhor saqueiro do jogo, mano Ele é o melhor saqueiro do jogo, mano Caralho mano, não, esse desastre aqui é melhor, mano, certeza absoluta, Barcelona F, tá 4 a 0, primeiro jogo, rolou, rolou, primeiro jogo pra Rolfo, essa Salma joga muito, Salma Hayek? E aí, Spider-Punk, como é que você tá irmão? Tá bom, vai lá, melhor eu vejo, hein? Tá no pé do 3G, é foda, hein? E aí, o Gal, o Vitorino, tudo bem, mano? Meu Deus, passou! Expulsão, né? Fazendo meu cardio, vendo lá, ó, aí sim, presta atenção, fazendo o que? Bicicleta, esteira? Esse cara da bot não vem, dá aí, acerta ainda, mano, pode colocar a Rolfo no início do segundo tempo já, Bom dia, meu xará, bom dia, o gão, já viu o 4, já, mano, eu tirei ele, ele é bom, eu joguei com o cara com ele aqui, ele é bom, mano Bomzinho, mano, não tem um atacante reserva, hein? Vou piar o braço no caminho, hein? Vai... O barco aqui, vai, 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 vai... Estreira, pois, treino de costas na academia, ha, cara, dá... Vai, 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 vai... Pisteira, treino de costa, costa, costa. Vamos, Vernezão. Valeu, Thomas, por seguir aí, mano. Brigadão. Tamo junto. Deve ser difícil, de frente não seria melhor? Não, de costa é melhor, pô. Ué, tava marcando aqui, mano. Ué, tava marcando aqui. Meu Deus, era pra dentro da área, ô menino. Puxa, que passo é isso? O Gal liga a TV na Globo que o Rafaeto tá participando da descida da escada de Santos. Verão? Caralho, o Renato recuperou ainda, mano. Você tá participando mesmo? Quanto sombra ele já tomou? Põe na escada de Santos aí, é cabuloso, né, mano? Nenhum? Ah, não quero ver então, não. Quando é que aí você fala que eu vejo aqui, quando é daí? Bicho, é fera. Olha essa fera aí, bicho. Olha essa fera aí, bicho. A zaga morreu. Mas passa bem. Olha essa fera aí, bicho. Bora. Bora. Faltou, né? Bora! Hora do show, porra! Hora do show, porra! Mami. Nossa senhora, mano. Hora do show, porra! Ah! 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 Qual que eu lhe conheço, hein, mano? Boa noite. Ah, parece que os casuais já não tem mais não, tio Pedão. Bateu, os caras traem rádio agora, mano. Meu Deus do céu, mano. O pessoal nem entra no T, não entra não, mano. Pô, igual eu que só jogo sábado e domingo aqui, mano. Tá louco, sofrendo demais, mano. Sofrendo demais jogar só sábado e domingo. Você perde o time. Boa, bora. Sofida faz de você, tipo, é empando de chão. Boa. Vitória. Vitória foi difícil aqui, hein, mano? Vitor Biro. Tudo vai virar passado no futuro. Boa, tenta pegar seis, né, mano? Não se leva na felicidade. Pô, mano, tá chovendo. Acho que meu tênis não vai secar até amanhã. Vença 20, 484. Boa. 484. Vamos ver. Tem que ir no supermercado, comprar carne. Kimichão? Não. Oberdoff. Boa. 12, 12, 4, 4. Só mais dez joguinhos, hein? Vai, vai ter um hype. O Gão sai com a mina ontem, que na hora H, ela pediu pra dar um soco na sua costela. O que me diz sobre esses atos? Ah, mano. Eu ficaria meio com medo, né, mano? Para os caseiros da... Dos caras que vai... Negócio de asfixir, o povo morre? Só dez. A Ascendant só precisa de três gols para o Ice garantir todos os ups. Caraca, o Ascendant tá a pique, hein? Só dez que falta. E a quarenta... E a quarenta... Porra, cara, aqui é o call do Master, hein, mano? Ronaldinho Pelé, mano? Pô, mano. Pega aí, mano. George Rice. Pensei que ficou no hype da Liga do Papai Bambam. Até a próxima. Seguindo. Tchau. Amém. 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 Tudo certo. Mas eu tô chapadão. Tá de bobeira. Tá de bobeira. Hum. Sujou, 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 sujou. Tá de bobeira. Tá... 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 E aí, Dragons, tudo bem, mano? E aí, só que não vendo. Onde você vai? Na luta, na luta, Dragons, sempre, mano. O Baio não vai morrer nunca. Caralho, The King of Autoblock. Se o cara for Dubai e Sunbeast é eterno, sim. Caralho, que curva que a bola fez? Isso, hein, galera? Caralho, o pé dele é uma máquina. Na época que eu dançava break, já. Na época que eu dançava break. Na época que eu dançava break. Ahem. Ahem. E aí, sacanagem, uma bola dessa, né? Ele tá trolando o Master. Então, baixa? Ah, se você não quer jogar, fala, pô. Não tem um ponto de desculpa de COD, não. Não tem um ponto de desculpa de COD. Ele tá atitudes até agora para nouveau. Então, o praивал das coisas é um ponto de desculpa de Tendro. Fica 10k. O do Max tava assim também, esse dia aí, que o Max falou que tava atualizando, mano. O cara tá com 5 zagueiros, mano. Não é possível, mano. Não faz não, mano. 5 zagueiros não dá, né, mano. Tá, mano. 5 zagueiros, mano. O Max falou que o dele também tava esse dia, mano. Baixando o Kbyte, mano. Eu acho que eles nerfaram o servidor de download deles, mano. E aí, Fagner? E aí, Fagnão? E aí, Thiago Federico? Fred? Tô aqui no YouTube também, mano. A imagem do YouTube é melhor que aqui? Na Twitch? Ou não? Tem qualquer uma na TV ali pra me ver, né? Me vir na TV. Me meteram dois atacantes, né? O cara tá com 2... 5 zagueiros. Quando eu caí, me beijei o chão. Rastejei por algum tempo. A segunda vez que eu faço isso, a bola bate no Pelé, hein, mano? Ganha, ganha. Pelé não tem como, né? Você é covarde? É sério? Uma lavada? Ué, é fácil Eu não ganho uma segunda bola aqui, mano Meu Deus Que roubo, mano E aí, Anthony, bom dia Dead Ficha fica demais Que roubo esse gol, mano Que roubo, mano Foi um roubo Descarado, mano E vocês ainda podem me vencer Boa, não pega Esse Acanjo City que eu fiz, mano Fiz, fiz Jogando com ele Não pega a porra do espaço e não acerta nada Eu chutei nele Como é que a bola é dele? Mano, o cara chutou pra fora, mano A bola é dele, mano Põe a mãe na zaga também, mano Põe a mãe, mano Põe a mãe na zaga também, mano Não existe isso, mano Põe a mãe na zaga também, mano Põe a mãe na zaga também, mano Tem cinquenta minutos pra fazer Sai fora, mano Jogar essa partida aqui é Melhor perder um braço, mano Só perder um braço, mano Olha, Rafael E aí, Doni Limar Como é que você tá, irmão? Tudo bem? O cara tem Pelé Ronaldinho Gaúcho E joga com cinco, mano Como estamos? Mal, mano Tô vivo, tô mal, mano Tô acordado, tô mal A jogada boa é menos estressante O Rafael, pra dizer a verdade 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 O Vini Júnior ganha de cabeça, mano, é triste demais. Entendi, né? Boa. Vou te mandar um goodnight, cinderela. É bom. É o passo que o cara acerta, mano. Puta que pariu. É o passo que o cara acerta. Meu Deus, deu certo para o cara ainda, mano. É o passo que o cara acerta, mano. É o passo que o cara acerta. O cara não sabe nem a regra do futebol. Onde é o Dudu? A camarada. É o passo que o cara acerta. É o passo que o cara acerta. Meu Deus do céu, cara, que bizarro o futebol clube, mano. Meu Deus do céu, cara, que bizarro o futebol clube, mano. Meu Deus do céu, cara. Como é que você está, Dudu? Esse Henri é mentiroso, dá raiva. Ele é muito forte, né, mano? Quebra ele Ele é barroada, né, mano? Ele é barroada, né, mano? Deu uma partida Tomar gol 60 minutos? O cara falou que era 30 aí, ué Um cara Tem que fazer 5 gols de bicicleta De fora da área Caralho, imagina Pensei que era 30, mas vi essa aí Mas será que não é 30 porque ela não jogou no outro jogo os 30, não? Pode ser, né? Ou não? Aí dá 30 mais 30, né, não? We're on day one We're on day one 30, 30 igual a 60, então Isso que eu imaginei também Quanto que é 550 dígitos por dois, Rafael? Fugado, porque? Música Fugado, certo? fraca em 6x0 basta você descer, basta aí não perde não né mano Caraca, machucou o Garrincha aí mano, já morreu já pai Batendo e morto aí mano 550, vou perguntar pro chat de BT, perguntei Eu achava que era 225 Eu achava que era 225, mas ainda não 365, boa Vamos lá, mais uma pro objetivo hein 275, isso mesmo, parabéns Decorou a tabuada do 500 486 485 mais hein, bora 485 mais Caiu Acabei de tirar o bedoff mano Não, não Double Boa, tá bom, 288, tá bom né 288 Eita, Awashi Minhaasher, Minhaasher Vamos conseguir pegar as 6 vitórias É a luta diária do final de semana, é essa aí né mano É a luta diária né Tiagão Minhaasher, Minhaasher Parcov Temos sete jogos pra ganhar um, será que vai? Acho incrível que eu não tenho uma entregada também né mano Eu não tenho uma entregada mano Ah, do Carpentieri tem umas 9 entregada lá mano Não tem uma O que é o fim de campo? O fim de campo? Quantos minutos? Tá tenta? O técnico do Barcelona também não joga o Fifa não irmão? Não joga o IFC não? Tá bem que todo mundo tá esperando isso aí É amigão? Não é nada Milano Milam B Nossa, esse A, esse aí eu não faço gol nem a pau, hein, mano Milano O que é isso? Camila Pênalti, claro Tem que ser 60 Colas Colas E aí Amém. Vamos. A chance é ela entrar de titular em algum outro jogo do Barça e não tomar gol. Essa do Crixit que vai ser pegada mesmo. Boa. Valeu, Fábio, por seguir aí, mano. Seja bem-vindo. Obrigado aí pela moral. O que é isso? Essa era a posição por quê? É roubado demais essa desgraça de R1, mano. O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso, mano? Acho que eu tô atrasado, mano. Sério mesmo. Tô atrasado, mano. Não tem como não. Coração na mão como o refrão de Baldera. Eu sou sincero como não se deve ser. do nada, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Ai, ai. Tem nada. Depois do nada, passou o controle, mano. Vamos ganhar o velho Não precisa entrar em campo Tá aí, reserva Larga o R1 aí, mano Tá estragado o controle aí Leva o R1 na assistência aí, pai Leva o R1 na assistência aí, mano Ei, mosquitão Cheguei atrasado Fala comigo Ei, Danilo Esse posto ganhando Mas o velho Precisa entrar em campo O R1 tá estragado aí, mano Dá uma segurada aí Ó, ó É a tropa do R1, mano Erra o passo e dá certo ainda, não? Olha isso, mano Não tem como pegar a bola do cara Não tem como pegar a bola do cara Ah, pata no cu, mano Não acerta nada, mano. Cafu perdeu de cabeça pra Atena, mano. Ai, ai. Esse jogo é muito bom, mano. Tá louco, mano. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que você tá de boa? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso, Garrincha? Tá maluco, mano? Tá maluco, mano? Tá maluco, mano? Tem quantos dias pra fazer a Rolfo? Acho que termina domingo, não é? Termina domingo, mano. Que vem, né? Tá maluco, mano? Não lembro o que você está fazendo. Mais um jogo que dá pra ganhar e eu vou mamar, mano. O que é isso, mano? Tá correndo pra um lado, vai pegar uma bola pro outro. Eu não tenho um jogador meu que ganha na corrida de ninguém, né? Entrou? E é uma, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu não ganho de ninguém na dividida, mano. Os versos seus... Esse é o evento? É, fica mesmo. Ah, vernezão, é foda, hein, pai? Tchau. 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 Não adianta a bola, Calu. Calu, não, Cafu. Mesmo lance lá do Werner. E ele faz. Mesma coisa. Mesma coisa. Se nós fizesse um som que ultrapassasse a barreira das AMFM dos elevados... Olha lá. Ele ganha todas as divididas e fica com a bola. Meu Deus do céu, velho. Já vai contar de mim Se eu tocar no seu rádio... Não adianta e alguém. Uma t�ia... Não adianta, viu? Exato. Tchau, tchau. Tá louco, mano. Tá louco, mano. Tá absurdo, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consegue, né? Não faz mal. Tchau, tchau. Eu não ganho de ninguém na corrida, mano. Como isso, cara? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve gatão, liga o modem de 17 antenas pra tirar o delay Tô no cabo Tô no cabo, mano Gol do Werner? Caraca, aí sim, hein? Tá achando que tá na bunda e Ziga e tá metendo gol? Tô no jogo pra ficar 5-10 Tô vendo as coisas que acontecem aí no jogo, Rafa, sério mesmo, mano E aí, Júnior? Tô de boa, Marito? Tô 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 Amém. O jogo da Bahia conseguiu 6 vitórias, pra mim é 6 também, mano. Acho que nem é 6 eu vou conseguir, mano. Impossível, não é nada, mano. Tá difícil demais, mano. Debaixo que sou de mulher no mata-mata, fiquei 9 e 1. Eu consegui ficar 5 e 0 no mata-mata também, mano. Primeira vez. O Doramone! Dom Underliner Amoni acabou de se inscrever com o Prime. Salve o gão. Bom dia. Mais um mês com o maior da Twitch, TMJ. Com o maior mesmo, mano. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse cara, o que? Churras daqui a pouco, boa. Nossa. Esse ano eu não comi churras não, hein, mano. Acho que eu comi churras foi em novembro do ano passado. O que é isso? Boa. 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 Amém. 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 Aliás. Amém. Você falou de todo mundo ganhar uma, ganhar uma bala pro desgraça no estado? Uma bala? Fui na boa? Fui na feira? Ficou com o PS4, um divórcio e ela jogava? Aí é foda, se não jogar é foda. Você é a favor, mas que tipo de bala? AR15? .50? Nem jogava, aí é foda, hein? Pegou e vendeu na biqueira. Tchau, tchau. Eu deixei o quad, joguei duas partidas e eu tenho vontade de apagar de novo. Não, agora é resenha, pô. Nossa, boa, Baldini. Agora, o quê? Uhul! Uhul! Ah, o acorde hoje? Ué, se der, a gente joga. Ele é batendo no torcedor. But tonight's gonna be a good night. Ah, o Júlio. Dá um mijão ali, galera. Rapidão. Pegamos a seis, né? Fala, Jack, como é que você tá, irmão? Tomando a seis, a gente garantiu. Um mijão ali. A seis diárias do dia a dia. Acabou de medo, velho? Não sei. E aí, o adiós? E aí, o... E aí, oi? E aí, oi? Obrigado. 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 É impossível o gol na sua live. O que é isso, Jackão? Olha pelas palavras. Olha o Tevão. Olha o Ian Couto, esse caminhão é bom, né? Jack travado. Olha que apoiou o pique, hein? Olha que apoiou o pique, hein? Olha que apoiou o pique. E Team Elgues, tá bem, mano? Olha que apoiou o pique. 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 Fizemos um né, dá pra correr atrás agora Esse cara deve tá na 424 da vida, mano, tá muita loucura, mano 4321 Fiz drummer? Eu tô com ela? Caraca, se eu tô com essa música aí eu vou imprimir o vídeo e colar no meu quarto aqui Bem-vindo ao clube Tudo o que que Pegam, pegam, pegam Fax Que isso, mano Demorei um segundo pra tocar, o cara já chegou, mano Tá na mão Demorei um Chuta fofo Meu Deus do céu, mano Tá fofo agora não, né Raul Mostra seus mook aí Pãozinho da Seven Boys aí Tchau 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 Meu Deus, o meu controle estragou! Pênalti? Almoçando. Bom? Bom, bom? O que você está comendo? Vamos, vai, jazão! Está sumido, hein, pai! Eu na Mega, né? Mega de aniversário de garapé. Mapa de calor, vamos ver. Já achei o mapa de calor aí, dia, tá bom? Está de boa aí, o mapa de calor. Nem ver. Só dá o especial do Akuma. Já está ganhando muito meio de campo, mano. Vamos mudar minha tática. Mamei. Meu amigo. Tchau. 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 Danielson Soares. Fogão, campeão brasileiro esse ano. Tchau. 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 Ganhei essa bola, hein? Tchau. 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 de voz igual. Parabéns. Sério mesmo? Obrigado, mano. Meu sonho era ser dublador, mano. Vai ter que saber atuar, né? Eu não sei. Vamos. Salvo o gol, falo o dangão. América já virou freguês. Não tem jeito, né, Samuka? Caraca, hein, mano? Buscamos 2x0, hein, pai? Quinta, São Paulino, sofredor. Vamos 2x0. Você poderia dublar a minha califa? Posso. Ela não fala nada. Gemido não... não dubla não, dubla. Vai ver? Vou nada? Só torcer pro Akanji só. Vai nada. Eu tinha concluído. Aqui tem 5 mais. Vou ter que torcer contra meu Liverpool. Meu Liverpool é foda, hein? 85 mais, hein? Nem Maru. Você poderia continuar a desenhar Dragon Ball no lugar? Podia mesmo, né, mano? Só tem que aprender a desenhar, ô, Brunão. Só isso, mano. Vai existir Dragon Ball ainda? Não tinha acabado não? Não tinha acabado no... O Majin Buu? Aquele negócio da Pan lá não foi aquele cara que fez, mano. Não tem como, não, mano. É impossível ele ter feito aquele negócio da Pan lá, mano. É, Goku já virou um deus já, não já? Deus que já virou um deus. Cheio de mensagem no Instagram. Ah, Pan, é do Dragon Ball? É um dos piores personagens do mundo. Dragon Ball GT? Ruim pra caralho. Deve ser filler aqui lá, mano. Não tem como, não. Deve ser filler, mano. Não tem como, não. Vem um cara sem pressão e sem Mbappé, mano. Por favor. Sem pressão e sem Mbappé. Tô ótimo do Klopp. Que isso? Tô sonhando, hein? Mbappé, Guti e Eusebio e Sauer. Meu desejo é o pior possível. Sempre tem Mbappé, tchau. Sempre tem Mbappé, tio. Sempre terá, mano. Pronto, ok Ih, o cara que faz isso aí virando o jogo é Dalí do Fifarias Pronto, ok O que é isso? Quase foi, atendi quase Tem como não, mano Pra P, você dá pancada nele, ele passa, mano Você pode dar uma pancada que for nele que ele passa, mano P, você dá pancada nele, ele passa, mano E aí, ele passa, mano E aí 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 E aqui é o brabo aí Odelão que ela demais tá louco A fila anda Geralmente, né? Tem andado 11, 7 e 11 agora Duas Duas, então é pra nove Não consigo pegar nove não, mano, o máximo aqui é oito, mano Máximo é oito Papê, pressão Essa música tocou Na sua festa de 15 anos, não? Acho que o Projeto não tinha nascido quando eu fiz 15 anos, não? Mbappé, Ronaldo, caralho Mbappé e Ronaldo Segue o fluxo, né, irmão? E Ronaldo ainda Tchau, 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 tchau E aí Amém. 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 A história dos gols. A música que encanta. Vamos lá. . 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 tudo bem? Fala Mineirão. E fugiu de casa. Ah! Que passando o cara. Falaço. E o mundo vai acabar. 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 Meu Deus! Eu saquei reto aqui no Bruno Fernandes, mano. E o mundo vai acabar. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t T2 e preste atenção, porta se abre e aumenta o poder da visão, isso é o meu compromisso. De cabelo amarelo? Vou colocar o melo, né? Vou colocar o melo, né? Ó, uma máquina o Kimmich aqui, mano, ó, ó, uma máquina chamada Kimmich, quantas prorrogas já? Ah, uma azul, cinco eu acho, viu? Não fico com a bola, não, mano. Não fico com a bola, não fico com a bola, não fico com a bola. O cara tocou a bola, você viu ainda? Não fico com a bola, não fico com a bola, não fico com a bola. Você está protegendo o quê? A Cunha Fute Fantasy MC é tipo o Kimmich também, meu gão, tá louco, mano? Eu vou ficar 93? Ela jogou o tempo suficiente lá? Ela jogou o tempo, tá louco, não fico com a bola, mas bateu o respeito. É, então! O que é isso, velho? O cara deu um autoblock ainda, mano. Eu driblei, cara. Como, mano? Como? O que é isso, velho? Cansou, né? Baixo. Cansou, né? Tá bom. Entido? Não tá pedido, não. Agressão, mano. Agressão física aqui, mano. Agressão, mano. Isso é agressão, mano. O meu maldinho não tomar bola de ninguém. Tomei. Acabou, graças a Deus. Fico de pé na rua, hein? Não ganhei nenhum pênalti hoje, hein, mano. Não ganhei nenhum pênalti hoje, hein. Não ganhei nenhum pênalti hoje, hein. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Tá bom Doideira, né, Fih? Acontece, né? Não sei o que o Werner fez ali, não, mano É porque foi embaixo, mano Por lá em cima e chutou embaixo Não, um eu pulei embaixo e chutou em cima Outro eu pulei em cima e chutou embaixo É, mano Era dessa época também Essa cartinha do ar ficou absurda Tá boa, né? Marcel, esse especial Esse aí era pequeno, hein? Saudade do que a gente viveu O controle tá puxando pra algum lado, mano Esse ano eu fiquei um A5 da Brava sem perder nenhuma nos pênaltis Eu acho que eu consegui fazer uma palha de Itacuá Eu pedi um chorando O que é good? Leandro Timão Bora, Timão Boa, aqui tô Acabou Acabou Acaba, pelo amor de Deus Como todas as semanas Oito e doze Nem mais nem menos Nunca consigo O Gão Me parou maluco Minha máquina queimou E a mulher Lavando na mão as roupas Caraca Você não viu Você não viu se soltou algum fio aí embaixo Não, Adrianinho Aqui de casa soltou um fio, mano Tá bom, tá bom Tá ótimo Queimou que em casa foi a máquina de cortar cabelo, mano Tá foda Vira de cabeça pra baixo Joga o modelo no YouTube Já ajuda pra caralho Olha aí O que é good Noinor Heavy Bora lá, PP 4 mais Olha Olha aí, Castellanos Joga 5-5, caralho Buscai umas 9, né Nem 11, não Bom, hein Bom, hein Só cartinho Antigamente não tinha É, então Não é mesmo, Daniel Igual quando a gente fica sem internet ou sem luz, mano A gente vive outro mundo A gente acostumou demais, né Tudo que é GG GG, easy 12, 12 Foi Se tiver uma chuva de xuxa no meu colo, cai, Pelé Falta o nosso Porto Misa fora Opa, double, double Salazinho Hoje não vai ter gol do Salada não, hein Hoje não tem gol do Salada não, hein, pai Ô, 86, 85 89 Tá bom Tem um repetido 24-24 Que é 12 mais 12 Cliquei e foi 12 mais 12 O que eu tirei de irmão hoje também é brincadeira, hein, irmão 5 Branded 24 É que 24-24 é merda, mano Só pede pro 30-30 Só pede pro 30-30 Pede pro 30-30 Pede pro 30-30 Então é isso, meus amigos Muito obrigado a todo mundo aí pela Peraí que eu não pudei Pra companhia Ótimo fim de domingo pra todo mundo aí Cuida, hein Vamos aí o próximo Vamos que vamos Demorou? Vamos ver o que eu vou mandar aqui Se abençoe Reacte do gaveta agora Valeu, valeu, valeu E cuidem Vem lá ver o Perinho Um beijinho Na nádega esquerda Ali no No meu Aquele que eu mandei O link nele, mano Não tem gente não Mas Dá uma ajudinha já, né Qualquer uma pessoa Que seguir Já ajuda pra caralho Valeu Valeu E cuidem Tomei o próximo Nóis Tomei o próximo